Música Permitir que o seu Pai, o Pai Todo-Poderoso, alcance você nessa noite. Se você deseja isso, eu quero te convidar a cantar com a gente essa música. Porque ela nos lembra que o nosso Deus está aqui. E ela nos lembra que, mesmo que os problemas pareçam grandes aos nossos olhos, ainda assim não é o que ele tem. Porque o nosso Pai intente de resolver o problema. Vamos cantar juntos. Música 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 Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.